Fala meu povo, hoje é dia de Siaza, olha o Siaza como que está aí, já fomos ali na hortelã, conseguimos o valor bom, o valor legal, agora estamos aqui na procura do maracujá, o maracujá aqui no Siaza está o chave. Os caras que estão passando aí, carregando aí, você não precisa carregar peso aqui no Siaza não, só falar com um deles aí, está sempre na disposição, anda com o botinha para lá, onde você quiser para carregar o peso, e aqui é que sim, Siaza, 1 de janeiro, Vem para o Siaza galera, vem para o Siaza aí que as compras, muito mais em conta do que os mercados aí, estava falando aqui com o meu amigo aqui, para juntar, juntar a família, roubando a caixa, vai sair muito em conta, A gente encontrou hoje caixa de cenoura aqui, por R$20,00, uma caixa de cenoura, então, vem para lá, vamos continuar, tá bom? Vou mostrando para vocês aí, aí vai vendo aí como está a situação. É fácil não, tá aí. Vamos mais aí, ó. Quinze reais. Olha aí, olha aí, olha aí. Sabe que ele está no máximo de hortelã? Quanto que está hortelã? Dois por cintra. Dois mostr. Cheião de hortelã por R$5,00, galera. E é Graúda, né? Vem, que vem. Aí, ó, ó, 2,50, 2,50, cara, que tá mandando aqui, ó, vamos fazer um tour aqui, ó, pelo SEASA, aqui é a procura do maracujá, galera, maracujá tá, ó, vamos aqui, ó, o maracujá aí, ó, caixa garauda, caixa boa, mas aí ainda tá, mas na procura ainda, tá na procura ainda do maracujá, gente, aí, SEASA é muito grande, tá muito grande, você anda, ó, o seu encontro, ó, na pedra, ó, esse lugar que nós estamos aqui é conhecido como o que é, Zé, a pedra da fuga, a pedra dos macungos, vem pra cá, vem pra pedra, galera, temos, ó, manga, diabo, limpa, ó, o saco do limão, o limão tá trabalhando, o limão, ó, ó, olha o maracujá, galera, o maracujá braújo, ó, olha aí, olha aí, olha aí, a procura do maracujá, ó, vai levar o maracujá, irmão, já rodamos, já rodamos, já rodamos, já viemos, já vindo daqui umas quatro vezes, dessa vez aí, vamos levar o maracujá, aí, galera, ó, a gente olhamos aqui, ó, uma das caixas aí, que, mais caixa, mais quente, a gente encontrou uma, aí, de uma caixa, aí, 50,55 reais, a gente vai andar por esses preços aí, é daí pra cima, vai comprar muitos preços aí, eu vi, velho, é daí pra tu ver, rapazão, não, eu tô andando aí, a caixa vem até marcada aqui, não é caixinha não, Mendes, não é caixinha não, galera, vou chamar o cara pra carregar, como é que eu vou fazer, é, aqui, assim, você faz a sua compra, né, vai ficar pesado, tem que chamar os carregadores, e ele vem, ó, ele vai com você, pra onde você quiser, anda, 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 aí, levando, e te auxiliando aí na compra dos produtos, tá bom? Como eu falei, nós estamos ali na pedra, um carro de, assim, quantas frutas, pergura, vai lá, agora ele vai lá atrás, ali, do parceiro dele, ali, e carrega aí pra gente aí, a, o nosso peso aí, a nossa probabilidade ainda é passar lá no abacaxi, então, lá no abacaxi a gente vai comprar ainda o abacaxi, então, fica ligado aí, que agora a gente vai mostrar aqui a pouco o preço do abacaxi. O ponto é isso, fica com o visual aí, ó, do Seasa aí. Lembrando aí, o Seasa, ele fica aqui, ó, é de Irajá, ele pega a Avenida Brasil, então, é fácil acesso também, ali, tá bom? Fica tranquilo aí, que vai chegar aqui, pá, não tem erro, mano. Olha o Seasa, hein? Olha lá, olha lá o Seasa, olha lá, ó. Olha lá, tá lá, tá lá procurando, vai chamar alguém lá, pra poder, pra carregar o nosso peso aí. Gente, hoje, hoje, encontramos aqui, o preço tá, a gente sabe que tá salgado as coisas, a gente sabe que o preço, né, mas, dá pra economizar, entendeu? Chega no vendedor ali, tem que conversar, tem que bater um papo com eles, aí, você chega num valor mais, mais tranquilo. Aí, ó, chegou o nosso... Já chegou aí, quem vai nos apoiar aí, tá bom? Vamos nós aí, pro nosso destino lá. Onde o Seasa tá aí? O Seasa tá na laranja, galera. Vamos lá na laranja, lá. Vamos ver quanto que ele conseguiu aí pagar o saco da laranja. Onde tá o saco da laranja? Trinta reais. Trinta. Trinta. Trinta reais, que dá laranja. Essa laranja aqui é pra cinco, galera, tá bom? Eu vou pra laranja, mas é pra cinco, tá meu? Trinta reais, que dá onde já foi? Cinquenta ou cinco no Maracujá. Aí, ó, tá vendo? Tá quieto aí, ó. Aí ele economizou 25, tá aí, ó. Vem pra cá pro Seasa, né, tá? Vem pro Seasa, que é lugar também de, ó, é diálogo. Então, você nunca chega ali no ferrante, nunca chega e compra o valor que ele fala. Conversa. Você sempre vai conseguir um abatimento. Você levar dois sacos, se você levar um saco, entendeu? Então, vou lá, o Seasa tá me chamando aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pro nosso próximo destino aí, entendeu? Então, como eu tô falando, aqui no Seasa é assim, é na conversa, tá? Você vai conversar, você vai, ó, não, pô, tal, fala quantas casas você vai levar, entendeu? Porque tu vai levar uma, beleza, é um preço. Mas se tu for levar duas, pô, tu já vai conseguir um abatimento ali, entendeu? E ao invés de cinco e cinco reais de desconto ali, tu vai conseguindo, tu vai conseguindo um valor mais acessível, pô. Então, é assim, né? Seasa é lugar de diálogo. Seasa é lugar de boca. Quem tem boca, meu irmão, tem que se expressar, tem que falar aí o que que, o que que quer, entendeu? O que eu falei aqui, nós agora íamos na parte do abacaxi, galera, ó, ó, abacaxi, ó. É, gente, foi nisso aí, foi não? A gente viu um abacaxi de crinca, agora vamos procurar onde é que foi que a gente viu o abacaxi de crinca. É, aquela caixa que eu falei, é, tu vai te pôr aí, Zé. Às vezes, do lado, se você for ver do lado, você encontra uma variação de preto. Por quê? Ó, de águia, onde é essa? Então, é, tu, ó, do lado ali, ó, ali atrás, tá vendo aqui, ó, aqui, ó, abacaxi de 40. Olha o quanto que a gente andou, ó, ó, a gente andamos, 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 ó, tá lembrado? Ó, aqui, ó, abacaxi bonito, coloquei aquela, aquela carne amarelinha, doce, bem pulseado, galera. Ó, aqui, ó, 30, né, réis, a caixa do abacaxi. Tem quantos abacaxi, Zé, tá? 16 abacaxi, ó, 16 abacaxi, ó, 16 abacaxi, aqui, 30 reais. Aí, olha aí, faz os cálculos aí, ó, mas só que não é todo lugar que não conta 30, não. A gente andamos, 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 e aqui foi o único lugar. Os outros lugares estão 40 reais. Eu, então, ó, usa a boca, dialoga, conversa, quantas caixas vai levar. Aqui é assim, você tem que falar quanto, primeiro de tudo, você aproxima e fala quanto que você vai querer. Entendeu? Ó, o nosso carregador lá, ó. E vamos, você, vamos lá, hein. Vai mais alguma coisa? Limão, limão levou, não? Ah, vai, vai ser amarelo, vai. Aqui, tá pronto, deixa eu botar seu perno. Vamos, 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 vamos. Vai, vira, cara. Vai, tá uma aqui, ó. E mais o abacaxi, agora ele tá mudando do tamanho, entendeu? Então, assim, vai variar do tamanho. Tem o pequeno, tem o médio, tem o grande. Então, levamos daquela caixa ali. Então, ele tá de olho agora num, num, num pouco maior. Ó. Tá vendo? Então, não tem variação de tamanho e, consequentemente, variação de preço, né? Então, mas como eu falei, não adianta. Ainda que tenha variação tal, converse, rapaz. Conversa lá, dialoga, fala aí o que que você tá precisando, tá entendendo? Que você vai conseguir aí o valor aí acessível, valeu? Ó, olha lá. Ó o César lá. Rapaz, pensa num cara bom de línguas, boa de palavras, o César. Todo lugar que a gente vai, ele tá conseguindo aí o... Tá conseguindo os descontes, entendeu? Ó. Tá lá olhando. Acabou de falar. Abacaxi, outra coisa que a gente fala com vocês é abacaxi bom. É sabe da onde? Marataises, galera. Marataises. O César tem... Já foi lá colher, já, já... Uma vez ele foi na plantação lá, colhendo e fez um vídeo aí, tá? Desculpa aí, eu não consegui deixar o vídeo nos comentários, que é um vídeo antigo dele, mas ele foi lá, fez um... Aí, foi na hora, tá lá. Abacaxi 60, consegui pagar por 95, duas casas. Aí, ó, maior. Abacaxi bom. Vem de lá de maratais. Aqui no Ceada tem que conversar, não é só conversar. Tem que chegar apanhando já, você já apanha ali o valor, entendeu? Já chega apanhando, ah, eu vou... Não quer conversar, não quer falar, entendeu? Tem que dialogar, galera. Tem que... Tem que dialogar, velho. Ó. Agora ele tá ali conversando com o carregador. O carregador ali dentro. Aqui, cê sabe, nada pode ser de graça não, galera. Então, aqui, é um trabalho dos caras também. Então, ele carrega pra lá, carrega pra lá suas coisas, tá entendendo? Então, é um trabalho digno, é um trabalho honesto, entendeu? Parabéns aí, os trabalhadores. Quantas pessoas aí fazendo coisas erradas, falando que não tem condição na vida, tá? Fala um caso de coisa. Eu quero ver, ter disposição. Vim pro Ceasa, tá bom? Aqui, ó, pegar o carrinho aqui, ó. E empurrar e carregar, tá entendendo? Vai pra lá e vai pra cá. E isso se chama, sabe o quê? Brasileiro. Ó, brasileiro que tá aí, ó. Dia por dia, vencendo a cada dia. Não vê dificuldade, não vê... Não, calma aí. Botando a cara aí, botando... Lutando pra levando o pão de cada dia pra casa. Então, acho que a gente tem que valorizar aí o nosso povo trabalhador. Tá lá e lá, colocando as coisas no nosso veículo pra gente ir embora. Já fizemos as compras de hoje. Prometo a vocês que vem outro dia aí e a gente anda um pouco mais, tá bom? Porque hoje também, gente... O tempo, tava falando que o tempo, o tempo não tá calor. Mas tá meio assim, abafado, abafado. Eu saí de casa, eu não tomei o café, nem tomei o café ainda. O César ligou pra mim e falou pra mim, viu? Eu falei, então tá bom, vou dar um pulo lá pra você, ó. Então, não tomei nem o café, não. Mas, galera, deixa aí, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo aí, do nosso canal, dá um joinha aí, tá bom? Então, curte a nossa página, tá bom? Basicamente, estou começando nesse ramo aí e eu conto com a ajuda de vocês aí. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá bom? E, ó, outros momentos aí a gente volta no Seasa aí pra poder mostrar um pouco mais pra vocês. Então, lembrando, a gente foi na Pedra, lá no Seasa, na Pedra. Conseguimos legumes, verdura, conseguimos preço em conta, dialogando, conversando. Então, vem pro Seasa, tá bom? E agora estamos indo embora, né, Seasa? Conseguimos nossa economia, conseguimos economizar. Você dialogou.